E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do canal O Senhor dos Papéis. Lembrando que qualquer ativo que eu utilize em meus vídeos jamais será indicação de compra ou de venda, se trata apenas de um bate-papo. Vamos falar hoje de um método de análise muito simples, que tem bons retornos. E se você conseguir entender a dinâmica, com certeza vai multiplicar aí minimamente por 3 os seus lucros dentro desse simples método. Hoje vamos falar sobre consolidação lateral. O que seria uma consolidação lateral? Entendemos por consolidação lateral quando temos um valor bem definido de fundo e um valor bem definido de topo. Podemos também usar o termo de acumulação e distribuição. O que é acumulação? Estou acumulando, estou comprando. Distribuição, estou vendendo, distribuindo. Como vocês podem ver, o ativo que eu vou utilizar é a Multilaser, porque ela está em um canal lateral. E deu bons trades com compras na região do 1,90 e com vendas na região 2,25. Vamos voltar um pouco aqui o gráfico. Enquanto isso, deixe seu like, se inscreva no canal. E não se esqueça que vamos em busca do money. Imagina que nós estamos nessa situação aqui por enquanto. Aqui se trata de um canal lateral? Não, mas sabemos que aqui essa região é uma região de consolidação. Entre 1,80, 1,90. É sempre uma faixa, tá? Não pense num valor exato. Trabalhe dentro de uma faixa. Estamos sobre comprados. Formou um topo. Sobre comprado. Vamos avançar o nosso gráfico. Fez um trabalho. Opa! Onde bateu lá? Bateu de novo no nosso 1,90. Vocês concordam? Então, a primeira informação que temos é que naquela região anteriormente, que seria essa, nós tivemos o quê? Uma compra dos players jogando para cá. Bati na compra. Vamos ver o que vai acontecer? Desceu mais um pouco. Fez um trabalho ali. Opa! 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 Vendemos! Primeira venda. O que aconteceu de novo? Estocástico sobre comprado. Formou um topo. Começou a descer. Onde nós vamos esperar nossa compra? No 1,90. Fez um trabalho. Você está deixando o trade correr. Ó! Explodiu! Puta! Perdi o trade. Perdi. Desceu de novo. 1,90. Entramos no trade de novo. Vocês percebem que aqui, aquelas pessoas poderiam ter desesperado. Perdi o trade, perdi o trade. Você tem que sempre separar empresas que você está apenas buscando ganhos rápidos e empresas que você quer carregar. Nesse caso, a gente só quer fazer ganhos rápidos. Beleza! Deixei de quieto ali. Entramos de novo a 1,90. Já é o segundo trade, correto? Começou a trabalhar. Fez um trabalho. Opa! Vendemos. Onde vamos colocar nossa compra de novo? No 1,90. Fez um trabalho. Fez um trabalho. Veio descendo. Veio descendo. Opa! Compramos de novo. Olha que interessante. Então, esse já seria o terceiro trade baseado numa relação de fundo pré-estabelecido. Onde vai estar nossa venda? Lá no 2,25. Fez um trabalho. Fez um trabalho. Chegamos no dia atuais. Dias atuais estão com fechamento em 2,18. Esperando que bata no 2,25 e fecharemos o terceiro trade. Então, esse tipo de estudo, esse tipo de análise é o quê? É uma forma muito simples aí de você descobrir como multiplicar por 3 os seus ganhos, né? Num canal lateral, num estudo básico e simples. Inclusive, se você ficou até agora, dê uma olhada no primeiro comentário do vídeo, que é onde tem lá o link para o nosso curso, onde você vai aprender muito mais. Deixe seu like, se inscreva no canal. Grande abraço. Valeu! Deixe seu like, se inscreva no canal.